Gira, 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 mili, sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili, bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé Gira, 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 mili, sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili, bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé Gira, 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 mili, sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili, bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili, bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar, só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Motorista, motorista, olha a pista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista, olha o poste Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista, olha a pista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista, olha o poste Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Motorista Motorista, motorista, motorista速bereira Motorista, 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 deci tofu General Beverlyряwny, motorista, Swiss ID angular tyre tomando,ger могли ficar derin Motorista, motorista eOC Obrigado.